Olá família, como vão vocês? Isabela Estudos por aqui e mais um vídeo do nosso canal Papo em Família. Tô aqui ó, envolvida com as redes sociais do Papo, isso mesmo. Porque nesse momento, por onde nós estamos nos comunicando, nos conhecendo e conversando? Pelas redes sociais. E é por aqui, através do Instagram e do Facebook do Papo em Família, isso mesmo. Bom, vocês já conhecem as nossas redes? Essas aqui ó, se você está nos assistindo pela TV Real, canal 15 aqui em Nova Friburgo, dá uma passadinha nas redes sociais também pra conhecer o Papo. Por lá que eu tenho conhecido várias mães e várias histórias, numa campanha muito bacana chamada Mamãe Nota 10. Então, nosso Papo hoje é especial. Através das redes sociais do Papo em Família, conheci na campanha Mamãe Nota 10, que eu estou desenvolvendo lá no Instagram, várias histórias de mães. E algumas delas são de emocionar. E eu, claro, não podia deixar esse momento passar, pedi que essas mães registrassem as suas histórias e me mandassem, pra que a gente possa dividir aquele nosso Papo em Família. Porque se o nosso Papo é Família, tem muita história de mãe, tem muita história de filho também. As histórias que eu escolhi pro Papo de hoje são especiais. A primeira é a história da Ju e o seu pequeno prematuro. Isso mesmo, ele nasceu tão pequenininho e precisou passar por muitos cuidados. A Ju é uma mamãe de UTI. Que suporte, que apoio, que ela não precisou naqueles momentos. E ela também pôde dividir um pouquinho desse apoio com outras mães, sendo rede. Vamos conhecer um pouquinho da história da Ju. Oi, sou a Juliana, mãe do João Gabriel. E vou contar um pouquinho da nossa história pra vocês. Em maio de 2018, no dia das mães, eu descobri que estava grávida. Foi, assim, uma alegria muito, muito grande. Foi uma gravidez muito, muito difícil. Nossa, mesmo fazendo todo o repouso, absoluto, o repouso absoluto. Eu tive dois descolamentos de placenta. E com 26 semanas e 5 dias, o João Gabriel nasceu. Nossa, lembrar daquele dia, daquele momento, daquele primeiro momento de ver o seu filho ali tão pequenininho na UTI. E abre aquele monte de aparelho, aqueles aparelhos adaptando. Você não tem certeza, sabe o que está acontecendo. Basta aquele medo, aquele... Não é aquela culpa, né? Mas vendo aquele serzinho ali tão pequenininho, menos de um quilo, lutando tanto pra sobreviver, é o que é dando força pra gente, né? Ele enfequeceu uma sepse, uma infecção muito forte. Ele tinha dois canais no coração aberto. Um fechou com 34 semanas, o outro fechou mais pra frente, com 8 meses, mais ou menos. Ele venceu também uma anemia muito forte. Ele ficou assim, sem cor. Ele teve que fazer transfusão de sangue, né? E o que era o mais difícil, mais doído, era voltar pra casa à noite sem ele, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabia que lá ele estava, onde ele precisava estar dentro do recurso, sendo muito bem cuidadoso. E o que dava força pra gente era as orações, as forças positivas. Quer dizer, eles iam os positivos que a gente recebia dos amigos, dos parentes, pessoas que eu nem conhecia, que se mobilizaram com a nossa história. E as mãezinhas que passavam pela UTI também, a gente ia uma dava força pra outra. Ele chorava junto, ia junto, tirava o leite junto. E a gente ia tendo forças pra continuar, né? Pelos nossos filhos que estavam ali naquela situação difícil, né? E João Gabriel foi só surpreendendo os médicos, a todos. E com 62 dias, 62 dias, é, de UTI, a gente teve alta pro quarto. No meu quarto a gente ficou mais 11 dias. E ali que a gente foi se conhecendo, né? Tendo aquele contato, velha pele, amamentar. Gente, amamentar. Era meu sonho ver as outras mãezinhas amamentando. Eu ficava ali, né? Tirando o leitinho, mas pedindo a Deus pra chegar esse momento pra gente também. E chegou. E no dia, na virada do ano, de 2019, no ano novo, a gente teve esse presente que foi trazendo pra casa. A gente teve a nossa tão sonhada alta. E, assim, foi muito emocionante porque, imagina, a mãe de primeira viagem de um prematuro de estreão. A gente já tinha passado tanta coisa junto. E a gente trouxe, assim, pra casa com muita alegria. Nossa, a gente nem acreditava. E com um pouco de medo também, né? Porque a gente ainda ia passar junto, mas com fé, tudo daria certo. E ele fez fono, ele faz fisioterapia motora. Graças a Deus, ele conseguiu também a aula lá, a sentar. Tudo no tempo dele, né? Mais devagar. Agora ele já fica em pézinho, já começa a querer dar os passinhos com a gente ajudando. E, assim, isso é muito emocionante porque eu e meu marido, a gente fala, olhar ele do jeito que ele tá agora e lembrar que a gente passou com ele na UTI é aquela prova de que a gente não pode perder a fé. E, assim, chega no IPA, que a gente tenta acreditar que tudo pode dar certo. Que Deus tá com a gente e que a gente nunca pode perder a fé, né? E eu quero muito agradecer a todos os profissionais que até hoje acompanharam e acompanham ele, que ajudam a gente nos momentos que a gente precisa, tem alguma dificuldade, alguma dúvida. Agradecer a Isa que fez esse convite pra eu contar um pouquinho da nossa história pra vocês. E eu vou mostrar o João Gabriel pra vocês conhecerem a nossa bênção. Oi, pessoal! Eu sou o João Gabriel. Um beijo! Fiquem com Deus! Ju, sei o quanto foi difícil pra você gravar esse vídeo, mas saiba que a sua história fortalece outras mães que talvez nesse momento estejam passando pela mesma situação. Que vão saber que os pequenos delas também podem vencer, assim como o seu bebê venceu. E tá aí esse menino lindo! Outra história que nós vamos conhecer hoje é do Emmanuel. O Emmanuel, pra nascer, precisou de muito sacrifício da sua mamãe. Isso mesmo! Foram muitas injeções, muitos cuidados pra que essa gestação fosse levada à frente e pra que o Emmanuel estivesse aí hoje cheio de vida. Vamos contar essa história, que também se passa lá no Instagram, Por Você Bebê. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Borer, eu tenho 25 anos, sou professora e pedagoga formada, mas no momento eu não exerço. Sou sócia proprietária na loja Império Móveis Planejados. Tenho um Instagram de maternidade chamado Por Você Bebê, segue lá. E, acima disso tudo, sou uma mãe de três. Mas peraí que eu já te conto essa história. Então, tudo começou em 2017, quando eu engravidei pela primeira vez. Não foi planejado, a gente foi pego meio que de surpresa. Mas, logicamente, a notícia foi muito bem-vinda. E quem é mãe sabe que, desde o positivo, a gente já ama o bebê com todas as nossas forças, né? Pelo menos, pra mim, foi assim. E tava tudo indo muito bem, fizemos a primeira ultra pra saber se tava tudo bem. Ok. Na segunda ultra, surgiu a possibilidade, a dúvida do médico devido a uma sombrinha de serem gêmeos. Quando a gente foi fazer essa ultra pra testar, pra realmente confirmar, na verdade, se eram gêmeos, o coraçãozinho simplesmente parou de bater, sem nenhuma explicação. E, assim, até hoje, mesmo já tendo passado esses anos, né? Já tendo passado esses anos, eu ainda me emociono porque era um serzinho, era nosso filho, apesar de ter ali, mais ou menos, três meses de gestação, né? E aí, nosso chão desabou. Não tava nos meus planos em ser mãe naquele ano, não tinha pensado ainda. Mas, como eu falei, quando a gente recebe o positivo, tudo muda. Eu e meu marido ficamos super animados, vendo várias coisas na internet, sobre neném. Já entramos, né, naquele mundo. E, naquele momento, na sala de ultrassom, a gente perdeu o nosso chão. Mas pra suprir um pouco essa angústia, essa dor da gente ter perdido esse neném que virou manjinho, a gente comprou o Nick, que é o nosso filhinho de quatro patas, que é o nosso Yorkshire. Esse é o nosso bebezinho de quatro patas, o Nick. Mas é lógico que ficou aquele vazio e aquela vontade de descobrir o que aconteceu, de porquê que a gente tinha perdido e de ter outro bebê. Então, todos os médicos que eu ia falavam a mesma coisa, que era normal perder o bebê, a primeira gestação era complicada e tudo mais, mas eu não me contentava com aquilo. Depois de ir em muitos, muitos, muitos médicos que diziam que era normal, eu encontrei uma doutora que resolveu investigar, por a minha mãe já ter perdido um bebê também antes de mim. E foi aí que no mesmo ano, só que em outubro, a perda do bebê foi em fevereiro, dia 1º de fevereiro, em outubro a gente descobriu o porquê de eu ter perdido. E realmente não era normal. Fica até um alerta pras mamães aí correrem atrás e não acreditar nessa de que é normal. Eu descobri que eu sou portadora de uma doença chamada trombofilia, que tem mais propensão a ter trombose, consequentemente embolia pulmonar e etc. E na gravidez isso se agrava. Então eu descobri que na primeira gravidez eu perdi devido a isso. O bebê era saudável, tudo certinho, só que deu um trombo e parou de passar nutrientes e oxigênio para o bebê e o coraçãozinho dele parou infelizmente, ou dele ou dela, porque a gente não conhece o sexo do nosso anjinho, né? Comecei a pesquisar de o que era trombofilia, os médicos aqui em Friburgo não davam muita informação. Descobri grupos no Facebook, nas redes sociais de apoio. E descobri que muita gente no Brasil já tinha passado por isso e que não era tão simples quanto parecia. Eu, antes de engravidar, não fiz tratamento, porque depois eu engravidei novamente, graças a Deus. Mas foi um período de me redescobrir, porque a trombofilia ela existe, está ali, independente de você estar grávida ou não. E tem vários tipos. A minha, por exemplo, é no caso, é trombofilia hereditária e eu tenho nos dois alelos. Eu sou homozigoto. O nome dela é um pouquinho complicado, mas é mutação MTHFR-C677T, homozigoto. Se o nome já é complicado, quem dirá a doença, né? Mas nada que a gente não pudesse superar. Fui em vários médicos, alguns me desanimaram bastante, dizendo que seria impossível, que era pra eu orar, entregar pra Deus. E foi isso que eu fiz. E com os profissionais certos me acompanhando, quatro especialidades de médico me acompanhando. E, logicamente, entregando todos os meus anseios, direcionando o meu desejo a Deus, eu consegui engravidar novamente do meu bebê milagre, do meu arco-íris, do meu Deus conosco, do meu Emmanuel. A gravidez não foi uma gravidez comum, que nem das minhas amigas, mas foi fácil. Não foi bicho de sete cabeças, conforme eu pensei. E pro Emmanuel vir ao mundo, e tanto pra ele ficar bem, quanto pra eu ficar bem, eu tomei essas injeções de enoxoparina. São anticoagulantes, que eu tomava todos os dias, uma vez por dia, na barriga. Eu mesma me aplicava, e foi assim, desde o positivo de farmácia até o pós-parto todo. Tanto pra ele ficar bem, quanto pra eu ficar bem também. E, no dia 30 de janeiro de 2019, pra honra e glória do Nosso Senhor Jesus, Emmanuel veio ao mundo super saudável, lindo. E eu fiquei bem, ele ficou bem. E, graças a Deus, hoje ele tá com um aninho e três meses já. Já tá andando, aprontando todas. E ele é o nosso bebê arco-íris, nosso milagre. E por que bebê arco-íris? Porque ele veio depois de uma perda. Quando vocês escutarem esse termo, bebê arco-íris, é porque o arco-íris, ele acontece depois da chuva, depois da tempestade. E ele vem com todas aquelas cores, né, pra deixar a nossa vida mais feliz, pra ter um fio de esperança. E é isso que é o Emmanuel pra gente. Então, meu recado pra vocês, nesse Dia das Mães, seja você mamãe de pet, seja você mamãe de anjo, como eu também sou e nunca vou esquecer disso. Mamãe de crianças que foram adotadas, mamãe de criança do seu ventre. Não desista nunca, não deixe ninguém apagar o seu sonho. E sejam felizes. Feliz Dia das Mães. Lindo o Emmanuel, não é? E a história da mamãe dele também. Essas histórias de mães nos enchem de emoção, nos enchem de carinho. E saber que ser mãe é um dom único. Que quem escolhe ser mãe, quem quer ser mãe, vence todos os desafios por seus filhos. Se você também é uma mamãe linda, que tem uma história pra contar, e quer dividir com outras mães, quer ser rede, quer ser apoio pra essas outras mães, e quer contar aqui no Papo em Família, entre em contato comigo também, pelas nossas redes sociais. Isso mesmo, o Papo em Família está no Instagram, está no Facebook, por lá dá pra interagir. No Instagram tá rolando essa campanha linda, Mamãe Nota 10. Todos os dias, uma mãe especial, nesse mês de maio, está participando e passando por lá, com a foto dela, com os seus pequenos. Você também pode, ó, interagir aqui, pelo YouTube. Deixe o seu comentário, envie a sua mensagem, mas principalmente, marca o sininho e se inscreva no canal. Isso fortalece o Papo em Família, pra que eu possa continuar fazendo outros vídeos por aqui também. Se você está me assistindo agora, pela TV Real, canal 15, aqui em Nova Friburgo, acabando esse vídeo, conecta no seu celular, procura lá no YouTube, Papo em Família, procura nas redes sociais, Papo em Família, e venha fazer parte também dessas nossas redes sociais por aí. Se você quer apoiar o Papo, tem uma oportunidade. Eu estou no site Padrinho. Você entra no site e, a partir de doações de R$1, você me ajuda a manter esse projeto por aqui também. Se você quer ser uma empresa parceira, vem comigo, vem comigo. Vamos participar, vamos dividir conteúdo por Nova Friburgo e por toda a região. Beijo grande pra todo mundo que assistiu até agora. Pra vocês que acompanham o canal, assistam também outros vídeos por aqui. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.